E um dos meus maiores sonhos é competir no Mundial. E esse ano, em outubro, terei o Mundial na Hungria. Olá pessoal, sou atleta Téia, atleta de powerlifting e strongman. Sou campeã brasileira, campeã paulista e ibero-americano de powerlifting. Nesse vídeo agora, mostrou um pouquinho o que é meu esporte, o que é o powerlifting. Como vocês sabem, eu tenho grandes apoiadores que me acompanham nessa caminhada, nesse sonho. Mas infelizmente, ainda não dá para viver no esporte. Não dá para se dedicar ao 100% no esporte. E um dos meus maiores sonhos é competir no Mundial. E esse ano, em outubro, terei o Mundial na Hungria. Estou fazendo esse vídeo para te pedir uma contribuição. Para isso, estou organizando uma vaquinha online para a realização desse sonho, que é competir no Mundial na Hungria. E se você puder contribuir para a realização desse sonho, o link da vaquinha está lá na minha bio. Acesse lá o link na bio, compartilhe com um amigo essa ação e ajude na realização desse sonho. Desde já, gratidão. E aí